Olá a todos, eu estou no meu telhado de minha casa, estou aqui junto das Amoreiras, ali ao fundo conseguem ver o rio e o Monsanto, do outro lado conseguimos ver o aqueduto e até um pouco do estádio do Benfica e eu neste vídeo vou tentar mostrar como é que eu vou fazer a reparação do meu telhado, neste caso não é só do meu telhado, é só das minhas janelas, porque este isolamento foi colocado nas janelas, não está assim muito fixe, porque neste momento ele já secou, mas está a ficar todo arranhado, não sei se era o material específico, se não era, mas estou a ter imensos problemas e já um sítio ao outro começou a entrar água, por isso vou fazer a reparação com uma tinta de silicone que eu comprei, específica para quilhados e vou aplicar com uma espátula para tentar isolar a janela o melhor possível. Bora lá! Então vá, vamos lá, comecei por comprar esta tinta de aquosa, própria para quilhados, que não se aplica com um pincel, aplica-se sim com uma espátula ou com uma trincha, por isso, mas vou abrir e puxar a aplicar. Então, vamos lá. E aí workers viele e E este é o resultado de como ficou, está assim, consegui tapar todos os buracos, todas as rachas que existiam neste isolamento, consegui tapá-las todas, a começar desde lá de cima até cá abaixo e pronto, esteve mais uns dias de chuva agora em Fevereiro, vamos ver como é que isto funciona, mas acho que vai resultar.